A curiosidade do homem está presente desde o início dos tempos Mas existem mistérios que não podem ser resolvidos E muito menos citados Entretanto, você já se perguntou Por que o Scooby consegue falar? Mas o mistério hoje foi resolvido Graças a uma turma e um cachorro engeredo Todo esse ciclo é tão divertido É tão bonito Mais uma pergunta tem me perseguido Vocês não acham essa situação bizarra Por que vocês acham que o Scooby fala? É verdade Agora que a Velma falou Escove, meu filho Temos outro mistério nas mãos Para, para O que será que o Scooby fala? Onde eu tô? Mais uma vez você tá se lembrando de tudo Mais rápido que antes a história é iniciar Eu não sei mais o que devo voltar nesse mundo Pra você parar de perguntar o que não devia Todas essas memórias em mim Você sabe que eu te amo Mas tudo isso continua a repetir Rafinha e Fred só se já conseguem me ouvir E eu rasguei cada um deles pra poder reconstruir Gente, já pararam pra pensar porque eu descobri De novo Toda, acho que temos outro mistério nas mãos A Velma descobriu alguma coisa De novo, de novo Lembrança horrorosa De novo, de novo Para de celebrar Todas as vezes distorço seus corpos e depois receto de novo Todas as vezes refaço o cabelo, memórias e eu não vou pôr Mas quanto mais eu receto, menos lembro da essência que a turma tinha E hoje vocês são produtos defeitos de algo que já fomos um dia Todas as vezes vivo e revivo esse ciclo infinito Ninguém me ajuda Não dá pra escapar Porque o Scooby não me mata de uma vez Porque o Scooby ama dela Não dá pra escapar E agora permita, e agora por favor Ele quer matar pela principia Que é a forma possível A pior forma possível A pior forma possível Recetar tudo de novo E se for towardE E fazer tudo da princípio E se for towardE Pra que possa não sorrir outra vez? Ressão erogioso Quando de novo tento escrever Tudo bem Eu falo para isso que tudo bem Eu não pergunto, eu estou Eu sempre estaria de olho e você não vai querer ir embora